Oi gente, finalmente eu trago pra vocês a minha rotina de cuidados com a pele atualizada. Eu amo falar sobre skincare, eu tava louca pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, mas eu fiquei enrolando porque eu tava precisando voltar na dermatologista pra ver o que ela queria me passar de novo e tudo mais. Então, finalmente, aqui estou com os meus produtos do momento, vou compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês. Então, se você aí gosta de vídeos nesse formato de rotina, contando os meus produtos de beleza, o que que eu faço, clica muito aqui no gostei, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e também me conta nos comentários quais os próximos vídeos nesse formato que vocês querem ver por aqui, tá bom? Me conta aqui nos comentários. Seguinte, a minha dermatologista é a doutora Thais, eu gosto muito do trabalho dela, já vai fazer um ano que ela me atende e depois que eu comecei a ir lá, a minha pele, assim, mudou demais. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, em que eu conto melhor como que foi essa melhora, né, da minha pele no ano passado. Eu tive bastante espinha devido a vários motivos e eu contei pra vocês nesse vídeo e ela me ajudou bastante a cuidar da minha pele, somente com os produtos, com os ácidos que ela foi me receitando mesmo. Claro, eu mudei outras coisas, melhorei minha alimentação, o que fez muita diferença também. Então, nesse vídeo que eu vou deixar nos cards, eu conto um pouco mais dessa mudança, que fez muita diferença, eu tava realmente com bastante espinha e a minha pele melhorou muito, muito mesmo. Então, agora, eu tô mantendo esses cuidados e ela me passou algumas coisas diferentes e eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, tá bom? Se você é daqui de Unaí, da região e tem interesse em consultar com a doutora Thais, é só você entrar em contato através da Clínica Hora, que é a clínica que ela atende. Eu vou deixar o nome do Instagram aqui pra vocês e é isso, bora lá! Seguinte, eu vou contar tudo pra vocês, como que funciona, qual a ordem que eu aplico os produtos, o que é que eu faço de manhã, à tarde, à noite, o que é que eu tô usando no momento. E o link de todos os produtos eu vou deixar aqui na descrição. Bom, pela manhã, eu começo lavando o meu rosto com o sabonete que é indicado pro meu tipo de pele. O que eu mais tô usando no momento é o Effaclar, da La Roche-Posay, e eu gosto muito dele, tem dado super certo. Tem outros que eu gosto muito também, que é esse daqui, o Acne Proofing, da Neutrodina. Tem o Actine, que eu acho muito bom também, não tenho ele aqui no momento pra mostrar, mas eu já usei bastante. E esses são os meus favoritos, assim, no momento eu tô usando esse, como eu falei. E aí eu vou lavando o meu rosto normalmente. Afora, eu tô usando mais à noite, depois eu vou contar mais pra vocês. E esse sabonete é indicado pra pele oleosa. A minha pele é sim mais oleosa, e se eu não usar um sabonete que me ajuda nisso, a pele não fica tão legal. Então, assim, você saber escolher o sabonete certo pro seu tipo de pele, pra necessidade da sua pele, faz toda a diferença. Eu acho que é um ponto muito importante mesmo. Então, eu já começo o dia lavando o meu rosto ali, né, eu lavo bonitinho. Porque à noite eu passo outros produtos, então a pele tá, né, ali com aqueles produtos que eu tinha aplicado. Então eu vou lavando tudo normal. E aí o próximo passo é hidratar a pele. Depois que eu descobri que toda pele precisa de hidratação, seja oleosa, mista, seca, muita coisa na minha vida mudou. Eu já falei sobre isso outras vezes com vocês, mas é aí que tá, né, você também tem que descobrir o hidratante, que é o ideal pro seu tipo de pele. Eu usei por muito tempo esse daqui, o da Neutrodina Hydro Boost. Ele é maravilhoso, eu amo, gente, sério. Ele tem uma textura, assim, de gel que não deixa a minha pele oleosa. Muitas de vocês compraram através da minha indicação e gostaram muito. Então, pra pele oleosa, eu acho que ele é perfeito, assim. Ele tem ácido hialurônico, que ajuda a rejuvenescer a pele. E ele é muito bom mesmo, assim. Ele tem um preço muito bom pela qualidade, sabe, que ele tem. Então, vale super a pena. Claro que existem outros hidratantes mais baratos, mais em conta. Mas você tem que ver o custo-benefício, né? Se a qualidade é realmente boa, se vai valer a pena pra você. Muitas pessoas gostam dos hidratantes faciais da Nivea, que tem um preço mais em conta também. Então, fica aí a dica pra vocês. Eu nunca usei, né, não posso dar a minha opinião, assim, em relação à minha pele. Mas eu vejo muita gente usando e gosta, né? Então, você pode testar e ver se vai dar certo pra você também. Também me contem depois. Mas, no momento, eu estou usando esse tratamento aqui. Que ele é hidratante, mas mais do que isso. Da última vez que eu fui, né, na doutora Thaís, eu falei que eu tava querendo um hidratante mais potente. Não no sentido de ser mais pesado, mas que tivesse outras coisas ali, sabe? Que a composição fosse mais potente. Que tivesse alguma coisa de antidade, alguma vitamina a mais. E aí, ela me indicou o Redermic e a Lucê de La Roche-Posay. Gente, esse produto é caro. É caro, é uma facada, eu sei. Mas, assim, vamos lá. Ele rende muito, rende demais. Então, assim, é só você ir maneirando ali, sabe? Ele funciona como um cuidado anti-idade e também como um preenchimento. Ele dá uma uniformizada na pele. Ele ajuda a prevenir as linhas de expressão. E a também dar uma uniformizada, caso você já tenha, linhas de expressão e também manchas. Assim, o que eu senti depois que eu comecei a usar ele? A minha pele ficou, sim, super hidratada. Ele cumpre com a questão da hidratação. Mas ele deixa a pele mais bonita também, sabe? Ele vai ajudando a deixar a pele com um viço mais bonito. Ele deixa a pele mais uniforme, assim, que eu não sei explicar. Eu já vi vários antes e depois de peles, assim, que deu muita diferença mesmo. E eu tô gostando demais. Pra mim, valeu a pena. Porque eu tava querendo investir em algo mais potente mesmo, assim. Que fosse um tratamento mais avançado. Mas, assim, tem que ver se é o que você quer. É se, sabe, se vai valer a pena pra você ou não. Tem vitamina C, tem várias coisas. É uma composição, assim, bem potente mesmo. Então, por isso que eu falo. Ele não é simplesmente um hidratante. Ele é um tratamento mesmo. Então, eu aplico no início do dia, antes de me maquiar. Então, antes de aplicar primer, sabe? É o primeiro produto do dia. Se vocês quiserem um vídeo aqui no canal indicando vários produtos de skincare que eu gosto, né? Tem outros hidratantes aqui, que eu não vou nem indicar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas tem outros hidratantes que eu costumo usar, às vezes, antes da maquiagem. Enfim, se vocês quiserem mais vídeos de skincare indicando produtos, me contem aqui nos comentários. Então, depois de aplicar o Redermic e a Lucê, é a hora de fazer a minha maquiagem. Ana e o protetor solar. Calma, que agora é que vai entrar ele. Depois que eu aplico o Redermic, geralmente eu vou fazer a minha maquiagem, né? Se eu for me maquiar naquele dia. E aí que tá a coisa. Se eu não for me maquiar, eu uso algum protetor solar basicão. Tem esse daqui da Neutrodino, Sun Fresh Facial, que eu gosto demais. Tem esse outro aqui de La Roche-Posay, que é o Antelius Arlicium. Que é bem conhecido também, e eu gosto. Esses dois, eles não deixam a pele oleosa. Tem aquele toque mais sequinho, fácil de espalhar. Então, eu gosto bastante. Mas eu confesso que, ultimamente, eu tô usando muito mais o protetor solar em pó. Que também foi a minha dermatologista que me indicou. E que vocês já sabem que eu uso bastante, né? Porque, pra quem não sabe, a primeira vez que eu fui lá, eu falei com ela. Doutora, mas todo mundo fala que a gente tem que retocar, né? O protetor solar e tal. E ela me falou também. Aí eu falei. Mas muitas vezes eu tô maquiada, né? Tô gravando, tô fazendo alguma coisa. Como que eu vou retocar se eu já tô maquiada? Então, ela falou. Não, uso o protetor solar em pó. Ela falou que ela costuma usar também. Minha vida mudou depois do protetor solar em pó, entendeu? Eu gosto demais. Esse daqui que eu tô usando, né? Que eu usei hoje. É o da Episol. Eu acho que é o que eu mais uso, assim, no geral. Ultimamente, eu tô usando o tom que é pra pele extra clara. Porque, assim, geralmente essa gama de cores de protetor solar, de BB Cream, é muito pequena, né? Infelizmente. Mas, enfim. Essa é a cor que eu tô usando no momento, porque eu não estou pegando sol. Então, muitas das minhas bases, dos meus pós, eu tive que comprar tons mais claros, porque não tô pegando sol. Então, é isso aí, né? Mas antes eu usava a cor clara e não a extra clara. No momento, eu tô usando a extra clara. Enfim. E esse daqui é o da Episol. Muito, muito bom. O fator de proteção solar 50. Aí eu vou retocando no decorrer do dia. E é ótimo. Ele é muito bonito, assim, a textura dele, a cobertura dele é muito bonita. Então, vai me ajudando no decorrer do dia até a ficar com a maquiagem mais bonita também, né? Eu vou retocando a make e o protetor solar. A minha pele fica com acabamento bonito e também protegida. Enfim. É tudo de bom, gente. Sério. Vale super a pena. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar. Porque, sério. É uma coisa, assim, que eu não me arrependo hora nenhuma. E eu tô sempre comprando. Tenho vários no meu estoque. Outro que eu gosto muito também é da marca Adikos. Esse daqui também é com fator de proteção solar 50. A Epsol tem de 50 e de 30. Eu não vejo muita diferença. A doutora falou que eu posso usar tanto de 50 quanto de 30. Da Adikos, a minha cor é a Peach. E ele é muito bom também. E aí, o que que acontece? Eu não vejo muita diferença de qualidade entre esse e esse. E esse daqui, da Adikos, é bem mais caro. Então, eu prefiro ir no da Epsol. O da Epsol é caro também. Mas, então, eu prefiro ir nesse. Tem também a versão da Yes Cosmetics. É uma marca mais baratinha. Mas, que você pode usar também. Caso você não queira investir num produto que tem uma qualidade tão alta assim, né? Às vezes você quer algo só pra quebrar o galho mesmo. Fica aí a minha dica do protetor em pó da Yes Cosmetics. Esse daqui também tem um fator de proteção 50. E tem também o da Latica. Que eu tô, assim, completamente apaixonada. Porque ele tem um preço muito bom. A cobertura dele também é muito bonita. A minha cor é a beige claro. Só que, ele tem fator de proteção solar 27. Então, eu gosto de mesclar ele com algum outro produto que vai proteger também. Então, se eu uso ele, eu gosto de usar o BB Cream da mesma marca, né? Da Latica também. Porque o BB Cream tem uma proteção solar mais alta. Então, é isso. Eu vou usando ele com alguma coisa que tem uma proteção mais alta também. Pra eu garantir essa proteção da minha pele. Pronto, né? Apliquei o protetor solar. Fui retocando no decorrer do dia. Chegou a noite. Hora do quê? De demaquilar a maquiagem. Não quero ninguém dormindo. Maquiada. Um produto que eu tô usando muito ultimamente é esse Balmy da Clinique. Eu já indiquei ele outras vezes pra vocês. Inclusive, ele está acabando. E eu ainda tô vendo se eu vou comprar novamente. Eu gostei muito. Mas eu tô vendo se vale a pena o custo-benefício. Porque é um produto mais caro, sabe? Pra mim, ele tá valendo a pena. Porque como eu tô usando uns ácidos à noite. Que daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Eu sinto que esse tipo de produto não agride a minha pele, sabe? Não deixa a minha pele irritada. Então, ele é como se fosse uma manteiga, assim. Como se fosse um... Tem essa textura de Balmy mesmo, né? Eu pego assim com as unhas. Vou espalhando, massageando bem. A maquiagem vai derretendo. É bom porque ele tira a maquiagem à prova d'água também. E aí, depois eu enxago o rosto, né? Ele é perfeito. Porque não deixa aquela textura oleosa no rosto, sabe? Eu já usei óleo de coco pra fazer essa técnica, né? De cleansing oil. E não gostei muito. Porque a pele fica oleosa depois, sabe? Quando você vai enxaguando, o óleo fica ali. Esse produto não fica. Quando você enxagua todo o rosto, a pele tá sequinha. Não seca de ressecada. Mas, tipo, você não sente textura de nada. De óleo, de manteiga, nada. A pele fica limpinha mesmo. Então, esse é um ponto muito positivo. Eu acho que, nesse ponto, assim, é sensacional. Mas, eu ainda tô pensando se eu vou comprar de novo, sabe? Talvez eu queira testar um produto em óleo mesmo. Mas que não seja o óleo de coco, né? Pra não ficar com aquela textura. Enfim, estou pensando. Me contem aqui nos comentários. Me deem dicas também de demaquilante. Outra coisa que, às vezes, eu uso pra demaquilar. Quando eu tô, assim, sabe? Mais com preguiça. Tipo, nossa, tive um dia muito cansativo. Não tô com muita paciência de ficar aqui, sabe? Cara, é uma coisa prática. Aí, o que que eu vou? Vou no lencinho. Amo esse daqui. Que é o Purifiat Skin. Da Neutrodina. Mas, o meu favorito mesmo é o da Neutrodina. Ele tem alguma coisa no... Não sei o que. É Night. É um roxinho. A Letícia vai colocar a foto aqui pra vocês. Ele, pra mim, é o meu favorito da vida. Ele não deixa a pele irritada, sabe? Ele tem essa proposta. E, pra mim, é perfeito. Só que eu não tô com ele no momento. Então, na falta dele, a gente se contenta com esse daqui. Que também é muito bom. Principalmente, se você tiver a pele muito oleosa. Mas, como a minha pele tá um pouco mais sensível por causa dos ácidos. Que eu vou falar daqui a pouco. Calma, eu vou falar. Ele, às vezes, me dá um pouquinho de irritação. Não, assim, não chega a ficar vermelho. Ou dar alguma coisa mais grave. Mas, eu sinto um mardidinho, assim, sabe? É mais nessa questão mesmo. Mas, quando eu tô com preguiça. Quando eu quero algo mais prático. Eu vou no lenço mesmo. Ou, eu vou em alguma água micelar. Tem essa daqui da Garnier. Que eu gosto bastante. Tem uma da Biang. Que eu amo também. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Porque eu não peguei ela aqui no momento. Ela é muito boa. E aí, eu pego um disquinho de algodão. E vou demaquilando. E é isso, sabe? Demaquilei, limpei o rosto. E aí, eu vou lavar o meu rosto novamente. Com o sabonete líquido. Que eu estiver usando no momento. E a Foreo. Eu tô usando a Foreo mais à noite. Porque eu sinto que faz mais sentido, né? Eu usei maquiagem o dia todo. Então, os meus poros estão mais entupidos. E aí, eu venho usando a Foreo à noite. É até legal, né? Porque à noite, a gente tá ali naquele momento. Querendo, sabe? Relaxar e tudo. Daí, a Foreo ajuda nisso. Aí sim, eu vou aplicar os produtos que a dermatologista me indicou. Atenção neste ponto. Isso daqui que eu vou falar pra vocês. Que eu tô usando. São coisas que ela me receitou. Não dá pra vocês comprarem isso sem uma receita médica. Sem uma receita de um dermatologista. Então, eu vou falar aqui porque é o que eu tô usando no momento. Mas, tipo, não é um produto que você encontra pra comprar, entendeu? Ela fez de acordo com a necessidade da minha pele no momento. Então, a primeira vez que eu fui lá. Que minha pele tava bem assim, com bastante espinha. Ela me passou um ácido mais Power ainda. Esse que eu tô usando no momento, ele não é tão Power quanto o outro, entendeu? Então, ela vai montando esses ácidos, esses tratamentos noturnos. De acordo com a necessidade da minha pele no momento, entendeu? Então, isso é algo, assim, que vai de cada pele, de cada necessidade. Por isso que é tão legal a gente ir no dermatologista, né? Porque a gente consegue esse tratamento mais personalizado. E outra coisa. Claro, uma consulta com o dermatologista é caro. Mas esses produtos que eles receitam aqui, ó. Que eles fazem a receita pra gente. São muito baratos, gente. Assim, eu não vou lembrar quanto que eu paguei. Porque foi minha mãe que comprou pra mim. Provavelmente ela vai lembrar. Então, eu vou colocar na edição pra vocês. Mas, assim, é muito mais barato do que uns tratamentos caríssimos que a gente compra. Sei lá, pra pele oleosa, não sei o que, tananá. E não funciona. Eu já tinha comprado vários produtos muito caros. E não via tanta diferença. E depois que eu comecei a usar esses produtinhos que são receitados, né? Pela dermatologista. Eu vi muito mais diferença. Então, assim, vale a pena nesse ponto, sabe? Então, eu começo aplicando esse creminho aqui. Que é uma mistura, né? De várias coisas que é a necessidade da minha pele no momento. Aqui, tem tretinoína. Da outra vez que eu precisava de alguma coisa mais power mesmo. Pra tirar bastante as manchas de espinha que eu tava. E pra diminuir a oleosidade da minha pele. Eu usei o ácido retinóico. E foi muito bom pra mim. Assim, deu super certo. Claro que a pele dá uma ressecadinha. Dá uma descamadinha. Mas nada demais. Assim, foi bem tranquilo. E, nossa, a minha pele mudou. Melhorou muito, muito mesmo. Então, por isso que, sério. Muitas vezes vale a pena a gente procurar um médico, né? Uma dermatologista. Enfim, de confiança. Porque o resultado pode ser muito bom. Então, é esse o creminho, né? A misturinha que eu tô usando no momento. E aí, depois, eu venho com o Clindoxil Gel. Que é uma pomadinha, né? Tipo um gelzinho. Que eu coloco se eu tiver com alguma espinha inflamada. Com alguma espinha que apareceu agora, sabe? Quando a espinha tá mais inflamadinha mesmo. Essa pomadinha aqui vai secar a espinha. Em dois, três dias, usando isso daqui, a espinha seca. E esse creminho aqui vai ajudando a deixar a pele menos oleosa. Mais uniforme. A tirar algumas manchinhas também. Então, assim. Me ajuda muito, muito mesmo. E é isso. Eu já usei também a Deriva C. Que é uma outra pomadinha, né? Um outro creminho que ajuda a secar. E foi muito bom também. Meio que é basicamente a mesma função, sabe? E aí, eu vou dormir. E, basicamente, essa é a minha rotina de skincare durante todo o meu dia. Isso é o que eu faço todos os dias. E, assim. Às vezes, assistindo vídeo, parece muita coisa. Parece chato, parece que demora, não sei o quê. Mas, eu faço isso, tipo, rapidão, gente. Já se tornou um hábito. É como escovar os dentes mesmo, sabe? Então, é algo que quando você inclui na sua rotina. E você faz com que se torne um hábito. É muito fácil. É muito prático. E você vê a diferença depois. Então, vale a pena cuidar da pele. E, assim. Tem outros produtos que eu uso. Produtos, às vezes, mais diferentes. Que eu uso uma vez ou outra. Tipo, máscaras faciais. Hidratantes mais diferentes. Alguns produtos pra clarear a olheira. Alguns sprays, também, pro rosto, né? Tipo, aquelas brumas, sabe? Então, assim. Se vocês quiserem mais vídeos de skincare. Pra eu indicar mais produtos. Mostrar mais outras coisas, assim. Da minha rotina. Me contem aqui nos comentários que eu posso trazer. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho